Planejamento, aqui você encontra charme, bom gosto, forma de pagamento. Dá uma olhada, que novidade aqui, olha, pro seu home theater, é todo o conforto que você precisa. Precisou de uma medida menor? Eles vão adaptar de acordo com o espaço que você tem aí. Por isso eu sempre falo, é muito importante você trazer as medidas do seu ambiente pra que eles possam desenvolver pra você aquele projeto individualizado, personalizado. E o bacana aqui, olha, as consultoras são preparadas pra desenvolver pra você uma planta em perspectiva pra que você saiba exatamente como é que vai ficar um móvel na sua casa. Dá uma olhada como é uma planta em perspectiva, projetos maravilhosos saindo aqui, desenvolvendo exatamente a sua necessidade. Se você, de repente, gostou de um móvel, não perca tempo, não bobeia. Dá uma olhada, tem salas de jantar maravilhosas, com seis cadeiras, com oito cadeiras. Se, de repente, você acha que não cabe no seu ambiente, eles fazem uma sala como essa só com quatro cadeiras ou com seis cadeiras. Leva de oito cadeiras. Se você tem um espaço grande e precisa de doze cadeiras, converse com eles, porque eles têm várias medidas pra aquele ambiente grande, pra aquele ambiente médio, pra aquele apartamento pequeno, pra todo mundo. Eles adaptam a forma de pagamento, parcelam em várias vezes, exclusividade você encontra. E eles podem trocar aqui o tecido, seja dos sofás, das poltronas, das cadeiras. Um mobiliário maravilhoso, com todo o bom gosto da Planejamento, que te atende de segunda a sexta, das 9h30, 20h, sábado, das 9h30, 19h, domingo, das 10h às 19h. Avenida Salim Faramaluf, 3001, telefone pra mais informações, 669-599-95, com estacionamento, conforto, bom gosto e qualidade de planejamento pra você.